São tantos ativos que fazem parte dos produtos de beleza que usamos no dia a dia que fica difícil saber pra que servem, não é mesmo? O ácido salicílico, por exemplo, você já ouviu falar? Queridinho de quem tem pele oleosa, acneica ou com manchas, o ácido salicílico possui diversas propriedades que atuam para melhorar seu aspecto. Ele pode ser usado em dermocosméticos ou em procedimentos estéticos como o piring químico. Quer saber mais sobre esse super ingrediente que faz parte de tantos dermocosméticos? No vídeo de hoje eu vou explicar tudo sobre ele, mas antes, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Lima, sou médico, tenho 43 anos e trabalho com Dermatologia Estética há 18 anos aqui em Belo Horizonte, a nossa maravilhosa capital mineira. Essa experiência me levou a criar esse canal, que é com certeza o melhor canal de Dermatologia Estética do YouTube, na opinião da minha mãe. Para quem está aqui pela primeira vez, nós temos um combinado. Você já vai dar o joinha agora e se inscrever no canal ativando o sininho para todas as notificações, porque assim não esquece depois. No final, se não gostar do vídeo, pode tirar o like só para o Lagarde ser besta. Se inscrevendo e dando o like agora, você ensina para o algoritmo do YouTube que deseja continuar vendo meus vídeos e que ele pode mostrar para você e outras pessoas também. Peraí, eu estou fazendo um teste e eu quero a sua aduciuda. Comente aqui de onde você é e o horário que começou a ver esse vídeo. Comente agora para não esquecer, por favor. Se inscreveu? Curtiu? Então vamos lá. O que é ácido salicílico? Primeiramente, o ácido salicílico é um beta-hidroxiácido. Ou seja, uma classe diferente dos alfa-hidroxiácidos, como o mandélico e o glicólico, eu já fiz vídeos sobre eles e você pode assistir aqui clicando no card. Na prática, isso faz com que ele seja mais solúvel em óleo, fazendo com que ele penetre mais facilmente os poros e ajuda no controle da oleosidade. Ao mesmo tempo que ele dissolve uma estrutura chamada desmossomos, que é, em resumo, uma placa de proteínas responsável por unir as células. Quando se dissolve essa estrutura, as células ficam mais livres e o produto que contém o ativo consegue limpar a pele de forma mais profunda, removendo as células mortas. O ácido salicílico tem origem natural derivado da salicina encontrada na casca dos salgueiros, no entanto, pode ser produzido sinteticamente. Além disso, está presente em diversos produtos, inclusive em algumas maquiagens. Para que serve o ácido salicílico? O ácido salicílico tem muitos benefícios, veja as principais propriedades do ácido salicílico aqui. Ação anti-envelhecimento, aumenta a produção de colágeno, clareia cicatrizes e manchas, deixa a pele mais fina, diminui a ação de bactérias e fungos, é anti-inflamatório, antimicrobiano, exfolia a camada superficial da pele, melhora o aspecto de cravos e espinhas e promove renovação celular. Reduz o tamanho dos poros, suaviza linhas finas. O ácido salicílico age de duas formas diferentes na pele. Uma como antisséptico, diminuir as bactérias na pele e previne o surgimento de novas bactérias e infecções. Dois como queratolítico, elimina a camada superficial da pele, desobstrui os poros, suaviza a pele e trata cravos e espinhas. Quanta coisa, não é mesmo? São tantos benefícios que dá vontade de usar logo, não é mesmo? Mas vamos continuar pra entender melhor quando usar e quando não usar. Quais os benefícios do ácido salicílico para a pele? 1. Esfoliação. Facilita a renovação celular e melhora as camadas da pele controlando a acne, dermatite seborreica e psoríase. Ao esfoliar, o ácido salicílico renova a pele, remove as células mortas e o excesso de oleosidade. 2. Ação antibacteriana e antifúngica. Com a capacidade de prevenir a proliferação e eliminar bactérias e fungos, esse ácido deixa a pele mais saudável. 3. Ação anti-inflamatória. O ácido salicílico é um poderoso agente no combate à inflamação dos tecidos. 4. Regulação da oleosidade. Como tem efeito comedolítico, ele inibe a formação dos cravos e ajuda a controlar a produção do sebo. Assim, essa substância desobstrui os poros e, consequentemente, diminui a incidência de espinhas, além de diminuir a produção excessiva de brilho. 4. Ácido salicílico para a pele oleosa e acne. Uma das principais funções do ácido salicílico é uma ação anti-inflamatória. Além disso, ele também esfolia e renova a pele do rosto, removendo as células mortas e o excesso de oleosidade. Com todas essas características, podemos dizer que o ácido salicílico é indicado para o tratamento de acne agindo contra a formação das lesões de espinhas. Ele tem efeito comedolítico, ou seja, inibe a formação dos cravos e ajuda a controlar a produção do sebo. 5. Outro ponto positivo é a ação anti-inflamatória que reduz as lesões tratando pápulas e pústulas. Pápulas são as acnes vermelhas e pústulas, as amarelas, com pus. Eu ainda vou falar das indicações, contraindicações e recomendações de uso, mas até aqui já te falei o que é o ácido salicílico, para que serve e os benefícios para a pele acneica e oleosa. E acho que já vale um like, não é mesmo? Se você perdeu algum pedaço, volta para conferir o conteúdo completo e entender o que eu vou falar em seguida. Ah, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho e marcar todas as notificações, assim você não perderá nenhum conteúdo novo. Agora vamos continuar. Indicação. O ácido salicílico deixa a pele mais saudável, pode atuar tanto na acne, dermatite seborreica, caspa e psoríase. Qualquer tipo de inflamação tessidual pode ser tratado com ácido salicílico. Essa substância tende a reduzir principalmente a oleosidade do couro cabeludo e da pele. É comum que as propriedades desse composto ajudem no rejuvenescimento da pele, afinal ele pode ser um esfoliante potente e sua principal função seria contra os sinais do envelhecimento, como rugas e linhas de expressão, e uniformizar os tons da pele. Produtos com ácido salicílico são seguros? Esse é um ponto importante a entender. A ação do ácido salicílico será mais ou menos forte dependendo da formulação, da concentração e pH do produto final. Temos desde produtos com ação hidratante até ácidos fortes para pele. E como sempre, quanto maior e mais forte a ação, maiores serão os riscos. Um hidratante ou ácido leve é extremamente seguro. Um peeling já deve ser feito por um profissional que tenha muita experiência em fazer peelings, pois ele pode causar uma grande descamação e até manchar se não for bem conduzido. O ideal é que qualquer pessoa com sensibilidade busque a opinião de um dermatologista antes de começar a usar. Algumas pessoas podem desenvolver uma reação inflamatória devido ao histórico de pele muito seca e sensível. O ideal é que os produtos de ácido salicílico sejam indicados por médicos dermatologistas. Contraindicações. Como eu falei, procure sempre o auxílio do dermatologista quando for utilizar produtos com ácido salicílico. Dessa forma, observe quaisquer sinais de alergia na pele, como vermelhidão, ardência ou coceira. Pele secas devem tomar cuidado com a quantidade de vezes que o produto é utilizado, já que podem desenvolver uma reação inflamatória. As contraindicações principais são Mulheres gestantes. Pele muito sensível e irritada. Alergia à aspirina. Ou alergia ao ácido acessitil salicílico. Estima-se que 1% da população mundial tem alergia ao ácido salicílico, o chamado salicilismo, principalmente quando aplicado em grandes concentrações em uma área extensa do corpo. Outro cuidado fundamental é não tomar sol enquanto estiver com ácido salicílico na pele. Sendo assim, utilize sempre protetor solar. No caso do protetor, você pode usar um que tenha outro componente que case bem com ácido salicílico e seja bom para peles oleosas. Recomendações de uso. Embora alguns produtos de ácido salicílico sejam indicados para o uso diário, esses são produtos que possuem menor concentração do ácido, isso comum em loções secativas, sabonetes e em alguns hidratantes. Para produtos estéticos que tratam do controle da acne, rugas finas, linha de inspeção e manchas na pele, a concentração vai ser maior. O dermatologista também pode indicar outro ácido chamado retinóico, pois dependendo do tratamento para rejuvenescimento da pele, os dois podem ser eficientes. Mas como disse antes, as associações muitas vezes são evitadas ou quando feitas devem seguir uma boa orientação médica. Sobre o ácido retinóico, vou colocar esse card aqui para você saber mais sobre ele. Uma recomendação comum para pele oleosa e acne é utilizar ácido glicólico no tratamento da acne. É normal que esses produtos removam as células mortas e controlem a oleosidade. O uso do ácido salicílico junto com o ácido glicólico é uma ótima combinação para combater cravos e espinhas. Eu fiz um vídeo recentemente sobre o ácido glicólico, vou deixar o card aqui para você conferir depois. Procedimentos com ácido salicílico O ácido salicílico também pode ser utilizado em procedimentos estéticos, como pírings químicos, por exemplo. Ele melhora o aspecto e a textura da pele e auxilia no controle da acne, além de atuar na redução das rugas finas e manchas. Quem tem pele oleosa e com tendência à acne pode se beneficiar desses procedimentos. O peeling de ácido salicílico tem uma boa penetração na pele, agindo nos folículos e nas glândulas sebáceas. Ele promove renovação das camadas mais superficiais da pele, melhorando a textura da pele, a coloração e os poros. Ele também age nas glândulas sebáceas, diminuindo a oleosidade. Por sua ação antibacteriana e antiplamatória, vai tratar a acne ativa também. O número de sessões fica em média entre 3 a 5 sessões, mas dependerá da indicação médica. Bastante coisa hoje, né? Eu estou adorando fazer esses vídeos sobre os diversos ácidos e produtos para pele. Comente aqui se vocês estão curtindo, e navegue pelo canal. Eu vou criar uma playlist sobre ácidos de uso dermatológico. Vou colocar no card aqui para você. Se ficou alguma dúvida, escreva também nos comentários que eu respondo aqui ou em futuros vídeos. Quero lembrar que eu vou responder todos os comentários de quem é membro do canal em vídeos e shorts. Então, aproveite, clique aí no botão Seja Membro e escolha um plano de contribuição. Você já sabe da nossa novidade, né? Em uma das nossas lives, surgiu a ideia de criar um curso, onde eu vou falar tudo sobre pele, cabelo, unhas, como cuidar, como prevenir manchas, estimular cabelos e unhas e como ter uma pele mais jovial. Eu quero abrir esse curso a partir de janeiro, mas vocês vão me ajudar. Eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês colocarem lá sugestão de temas e dúvidas a serem abordados. Também vai servir para entrar na lista de espera. Então clique no primeiro link da descrição. Eu quero a sua ajuda. Depois, acesse o link do Telegram aqui na descrição do vídeo para ser informado assim que lançarmos essa novidade. Para você de Belo Horizonte, eu quero lembrar do Clube de Vantagens da Clínica, que é um programa onde, através de uma assinatura, você tem acesso a vantagens, descontos e, principalmente, a realização de procedimentos da clínica. Entre pelo link da descrição e aguarde mais orientações. Se quiser fazer uma consulta online ou presencial na nossa clínica, vou deixar o link para o nosso WhatsApp na descrição e no primeiro comentário. Se inscreva e dê o like, assim você ensina ao algoritmo do YouTube que quer continuar vendo meus vídeos e que ele deve ser mostrado para outras pessoas que também sofrem com esses problemas de pele. E para você que chegou até aqui, eu vou deixar a indicação desses dois vídeos para aprofundar e complementar o seu conhecimento sobre cuidados com a pele e beleza. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.